Tom, som, bora, 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 um, dois, três, e fala, seus perturbados na cabeça, vocês estão de boa? Bora começar aqui o segundo simuladão, e o último, né, da Policamental da Bahia, geralmente a gente faz três, quatro, até cinco simulados, mas eu falei com vocês, rapaziada, a gente precisa sentir o calor da Bahia, quanto mais a gente se sente apegado à vontade, a ânsia suas pelo nosso conteúdo, o MyD vai liberar conteúdo gravido pra vocês, de muitas outras matérias, inclusive tô querendo até fazer um aulão pra vocês, de em torno de 3 a 4 horas de matemática, com conteúdo inteiro do edital, mas eu preciso sentir a pressão, o interesse, a vontade, né, o gozo seus, né, nessas aulas aí, nesses eventos do LJ Concurso. Tudo bem? Aqui quem vos fala é o Leonardo, mais conhecido como o Barão, o cara que toca a frente aqui do clã LJ Pan aqui do LJ Concurso. Somos o maior curso preparatório do estado de Minas Gerais, pelos números, né, porque falar até papagaio fala, primeiro lugar geral da Polícia Militar, só existe um, tá na nossa capa do YouTube, primeiro lugar geral é só um, Douglas Andrade, pode olhar na lista do concurso da PM. Agora, primeiro lugar regional temos seis, né, aprovados na PMG, mais de 380 só na plataforma paga, então isso é nosso instante com os troféus, né, os troféus aí de aprovados no concurso da Polícia Militar de Minas, provando que somos, sim, referência do nosso estado e estamos levando pra Bahia essa mesma qualidade. Toda semana muita aula de resolução de questões de matemática, tô postando pra caralho aqui no canal do YouTube, geralmente segunda e terça, fique atento, não perca que é gratuito enquanto tá ao vivo, depois ela vaza aqui do canal do YouTube, visão. Beleza, rapaziada? Então é isso, sem mais delonga, lembrando que eu tô aqui em Feira de Santana, estamos realizando um presencial aqui em Feira de Santana, temos turma teórica de segunda a sexta, né, no aprovado concurso, é o nome do curso preparatório que é parceiro nosso, e também temos uma isolada só questões de matemática, isso mesmo, sentando ao seu lado, todo sábado, né, bora pra cima, foguete não tem marcha ré, caveira. Então bora lá, visão, bora voar, bandiague, bora passar aqui pro simuladão nosso aqui então, bora que bora, bora que bora. Rapaziada, temos aqui então, ó, se inscreve no canal do YouTube do LJ, pra você não perder nenhum evento voltado pra PM Bahia, muita coisa a gente tá produzindo aí, me segue no Instagram, link na descrição do vídeo, aqui é triloco com concurso, transpira, respira, inspira concurso o tempo inteiro, segue o meu Instagram aí, irmão, lá é motivacional, dicas, questões, macetes, tudo eu posto, atualizações de concurso no meu Instagram. Na descrição do vídeo você tem um link do grupo do WhatsApp, o link do grupo do Telegram, da Polícia Militar da Bahia, meu parceiro, você troca ideia, conteúdo, porque quem vai tentar o mesmo concurso que você. Na descrição você também tem um link do nosso concurso completão PM Bahia, teoria, questão, PDF, videoaula, audioaula, a porra toda. Lembra, rapaziada, já tivemos um simulado aí, que foi dia 23, espero que você tenha saído bem, certo, e agora estamos com mais uma oportunidade para você testar seus conhecimentos, o último simulado para a Polícia Militar da Bahia, meu parceiro. Então assim, faça por merecer, invista de verdade seu tempo nesse simulado aqui, visão, visão, bora voar, bando de águia, último simulado, PM Bahia. Cara, se inscreve, ó, se inscreve, ó, ó, se inscreve não, nosso simulado, ele é gratuito, sendo ou não aluno do LJ, pode fazer nosso simulado, né, primeiro lugar, vai ganhar curso online como prêmio, e vou mandar daqui a pouco, lá no Telegram, o link do nosso simuladão PM Bahia, para você estar fazendo ele. Então, fique atento, a gente vai mandar no Telegram, o link do simuladão online da Polícia Militar do Estado da Bahia. Visão, bora voar, bando de águia. Ó, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, cara, ajuda o nosso trabalho aí, quanto mais você incentivar a gente, mais conteúdo, vamos produzir conteúdo gratuito aí, para a Bahia, e impulsionar a sua aprovação. Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo, nos grupos que você faz parte, para auxiliar o nosso trabalho. Lembrando aí, rapaziada, esse vídeo aqui, as informações gerais do simuladão. Assim que acabar esse vídeo, o link do simuladão vai ser disponibilizado lá no Telegram da PM Bahia. Link do grupo Telegram, onde? Na descrição do vídeo. Tá bom. O nosso simuladão, ele tem duração de 4 horas e 30 minutos, igualzinho, né, o edital da Polícia Militar da Bahia 2022. De acordo com o edital da PM Bahia, são 3 minutos, 3.3 minutos, por questão. Pouco tempo, galera. Muito, muito pouco tempo. E demais para quem tem o quê? Redação, né? Você tem redação na sua prova, você vai ter redação no seu simuladão aqui. Também tem que fazer redação. Cara, você tem que viver esse simulado como se fosse a sua prova. Tem que replicar a sua prova aqui. Você treinar psicológico, treinar tempo de prova. Esse é o objetivo final do simuladão, né? Pelo amor de Deus, não vem para cá aqui, pedindo café para a mamãe, ir no banheiro o tempo inteiro. Não, irmão. Leva muito a sério. Você quer como se fosse a sua prova. Assim, você vai treinar para a sua prova. Simular a sua prova. E eu vou te falar, viu? A FCC está bruta, rústica e sistemática, meu parceiro. 3 minutos e 3 por questão. É pouco tempo pra caralho. Puta que pariu. Meu gato botou ovo. Minha gata não põe ovo. Puta que pariu de novo. Visão. Ó, o simulado será fechado automaticamente às 13h30min, horário de Brasília. Ou seja, o simulado nosso, né, que está acontecendo no horário da manhã. Por que vai acontecer no horário da manhã o nosso simulado? Por causa que a prova da PM Bahia também será de manhã. Está lá no edital. Como a prova da PM Bahia vai ser de manhã, o nosso simulado online também será de manhã para replicar o seu concurso no mesmo horário. O simulado é feito aos moldes do edital da PM Bahia 2022. Como indica o edital, cada questão vale 1,25 ponto. 1,25, né? 1,25 ponto. E o candidato deve somar no mínimo 60 pontos. Ou seja, aquele que acertar menos de 48 questões, ou seja, 60 pontos, vai ser desclassificado. Vai aparecer na lista lá. Mostra lá como desclassificado. Lembrando que aqui fica apenas seu e-mail na lista, para você não ficar com vergonha da galera saber que você tirou uma nota ruim no simulado, tudo bem? Então, no nosso simulado vai aparecer apenas o seu e-mail. Visão. Bora voar, bando de águia. O espelho das respostas do candidato será enviado no e-mail cadastrado em até 24 horas após a aplicação da prova. Terminou a prova, chega no seu e-mail. 24 horas no máximo após a aplicação dessa prova aqui. Vai chegar no seu e-mail a prova e as suas escolhas de alternativa. Top pra caralho. Não perca tempo preenchendo gabarito em papel que vai chegar. Agora, se você cadastrar aí meio errado, ele não vai chegar porra nenhuma, né, velho? Mil ano de curso, quer fuder o batalho no seu campeonato? E parabéns pra você que domingo tá aqui vibrando um corpo que não vive, um esqueleto que se arrasta, né? Praça da Gloriosa Polícia Militar. Parabéns, irmão, pra você que tá aqui vibrando com a gente aqui em pleno domingo, porque, pode ter certeza, isso aqui já separa gregos e letroianos aprovados de reprovados. Só quem quer passar no concurso público mesmo que vai estar aqui presente nesse simuladão. O resultado com o ganhador do prêmio e a lista de classificação serão liberados no canal do YouTube do LJ Aulas às 19h, na primeira quinta-feira após aplicação do simulado. Tudo bem? Então vai ser liberado, né, na LJ Aulas o resultado, né, o resultado da lista de classificação e a análise completa do simulado. Nota de corte, qual a questão que mais derrubou o pessoal, qual a matéria foi a mais difícil pro pessoal. Tudo isso vai ser liberado na primeira quinta-feira após o simulado às 19h aqui no canal do YouTube. Fica atento. A gente acompanha o concurso bem, bem, bem afincamente, velho. Não é de colé-colé, a gente entra no jogo mesmo. Por isso que é bom você valorizar o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, que a gente sentir o calor da Bahia. Cara, a gente vai liberar muito conteúdo com qualidade pra vocês, você não tem noção. Ó, premiação. Curso online do LJ Aulas a sua escolha, pra quem pegar o primeiro e colocar, você pode escolher qualquer um dos nossos cursos, né. É importante colocar a data de nascimento correta, pois é critério de desempaixo no nosso simulado, assim como no edital. É recomendado ter Gmail. Se não tiver Gmail, rapaziada, não tem como fazer o nosso simulado. Então tem que ter Gmail. É gratuito, é um e-mail do Google. Jogou aí, ó, como fazer Gmail, rapidinho você faz, é gratuito, e vamos que vamos. Vamos pra cima, porque não tem marcha reta pra fazer a inscrição do nosso simulado, né. Tem que ter Gmail. O candidato poderá avançar e voltar quantas vezes quiser nas questões. Não é obrigatório marcar ou responder todas as questões, tranquilo. Pode deixar a questão em branco. De boa, não é obrigado a marcar todas. E lembrando, rapaziada, terminou o horário de prova, já era, irmão. Terminou o horário de prova aqui, ó. Quem fez, fez. Quem não fez, o simulado fecha automaticamente, né. As 1h30, o simulado vai fechar automaticamente. Quem enviou, enviou. Quem não enviou, já era. Não vai nem aparecer na lista, não. É igual concurso, velho. Pressão mesmo, tempo mesmo, pau quebrando mesmo. Tem que ficar lisão, não. Quem lisa é papai e mamãe, e nós estamos aqui pra dar etapa. Tem como dar zoom. O candidato que estiver usando o aparelho de celular, pode dar zoom. nas questões, é só usar os dois dedos e puxar, consegue dar zoom tranquilo, né. Pelo PC é possível dar zoom clicando o teclado CTRL e o botão mais, né. E você consegue dar zoom nas questões. Para recebemos, para recebemos corretamente o seu simulado, é necessário clicar no botão enviar. Se não clicar no botão enviar no final do simulado, nós não recebemos o seu simulado. Tudo bem? Os eventuais pedidos de recurso deverão ser enviados para o e-mail questõesljaulas.gmail.com É aqui que a gente recebe os recursos, caso você ache que alguma questão está com o gabarito errado ou com isso errado. Lembrando, não seja pela saco. Ai, errou o gabarito, não vou tentar mais esse simulado. Eu sou chato pra caralho, sou virgem, precoce, cabação. Nunca fiz prova de concurso. Irmão, você acha que a banca FCC não vai errar nenhuma questão na sua prova? Larga de ser precoce. Os caras que estão lá, mas os caras lá é formato. Pois é, eles vão errar questões, nós vamos entrar com recursos, vamos derrubar. Eu tô, velho, já tem 300 anos que eu dou aula pra concurso, já tô com o cabelo branco de tanto derrubar a questão de banca, anular, trocar gabarito. Então, quem tem experiência de concurso sabe que é normal a banca errar. Aí, às vezes, os professores do LJ que dá aula, grava vídeo, não sei o que, mexe com a caralhada de coisa, monta a postila. Às vezes, o cara erra uma questão ou outra, esquece, lá na prova de português, esquece de deixar o friso lá numa palavra ou outra. O cara começa a encher a porra do saco nosso, do simulado gratuito e fica falando, pô, velho, vou fazer mais o simulado, simulado sendo desorganizado, lalalalalala, questão errada, gabarito errado. Tá, se a banca FCC errar a questão no próximo concurso, você vai deixar de tentar a prova da Plenção Militária da Bahia? Não vai, né, velho? Ah, então entendi. Então quer dizer que a banca pode, mas nós não pode. Não, então assim fica difícil entender a sua forma de julgar. Então, cara, faz parte do show, entendeu? Se tiver alguma questão errada, marca o gabarito se você acha que é certo e toca o bar. depois você manda um recurso para esse e-mail aqui. Se os professores aceitarem, anula a questão, aponta para todo mundo ou troca o gabarito. Normal, bem-vindo ao mundo, irmão. O mundo não é arco-íris, não. Entendeu? O mundo não é arco-íris, é preto no branco. Então tá, em até 24 horas, você tem, em até 24 horas após a divulgação do gabarito nos grupos do LJ, você tem para entrar com recurso em alguma questão. A pontuação das questões anuladas vão para todos os candidatos. A pontuação das questões anuladas vão para todos os candidatos, rapaziada. Caso o candidato tenha dificuldade para acessar o simulado, recomendamos que tente através de outro navegador. Exemplo, Chrome, Safari, Opera, né? Fazer o nosso simulado. Na lista de classificação aparece apenas o e-mail, o e-mail. Seus dados estarão seguros e você não sofrerá nenhum tipo de exposição. Prezamos por sua segurança e privacidade. Fique tranquilo. Na lista de classificação vai aparecer apenas o seu e-mail. Então é isso, entendeu? Caminhada só acaba quando alcançamos a fada. Se Deus quiser e assim permitir a caminhada de muitos senhores acaba em janeiro, meu parceiro. Sou fascinado com carreiras policiais, não trabalho com tribunal, INSS e outros concursos, só caveiro, meu parceiro. Está aí as duas caveironas esculachadas aqui em Feira de Santão. Vamos para cima, foguete não tem mais xarra, no sorriso do meu rosto está as minhas expressões. Você percebe que eu sou muito mais de verdade que qualquer concorrente aí e que realmente goste do que eu faço. Bora para cima, caveira, faça esse simulado como se fosse sua prova. Sinta a pressão da prova, sinta o tempo de prova, sinta tudo como se fosse o seu concurso. Não faça nada por acaso, você está aí investindo seu tempo, o tempo nunca mais vai voltar. Então invista com muita verdade, com muita sabedoria, com muita intensidade. Lembrando que o link do simuladão foi enviado nesse exato momento lá no grupo do Telegram, link do grupo do Telegram na descrição do vídeo. Então você entra no grupo do Telegram que está na descrição do vídeo e lá no grupo do Telegram vai estar o link do simuladão para você fazer. Beleza? Um abraço, vamos para cima, foguete, não tem macho a ré. Deus não colocaria no seu coração, meu parceiro, um sonho que você não fosse capaz de realizar. Se ele colocou, é porque vai dar certo. Um abraço, rapaziada, fiquem com Deus e visão. Que pena que acabou e varão se invasou visão.